para vocês, como esse canal ainda é muito novo, a gente não consegue fazer transmissão por computador, então vai ser tudo aqui no celular mesmo, então a gente fica um pouco mais, com um pouquinho mais de dificuldade, e aí mais vamos sair, é um canal Vietcong, a gente, vocês sabem que aqui tudo é luta mesmo, não tem jeito, tudo improvisado, mas esse canal precisava sair, era uma necessidade, conforme eu já expliquei para quem não é do Arte da Guerra, o YouTube se atrapalhou, ele está muito atrapalhado com relação ao algoritmo, o pessoal reclamando que as notificações não chegavam, e agora a gente pelo menos conseguiu resolver isso aí, é, ô Raul, eu fico feliz que vocês estejam estimulados aí a comentar, eu acho que a gente está mudando, eu estou acompanhando aqui no computador, tá pessoal, mas eu acho que a gente está mudando a mentalidade de muita gente no Brasil, muita gente falando, olha Robson, vocês estão mudando tudo aí, é uma nova visão das coisas, vão dar o like, tá pessoal, vão dar o like, compartilhar essa live aí, vocês ajudam o canal, e o pessoal mesmo fala, olha, a gente está mudando a mentalidade, a live de hoje no Arte da Guerra mesmo, foi uma live muito bacana, né, o pessoal tem a visão deles, lógico, o pessoal mais de esquerda aí, mas é necessário gente, é necessário juntar todas as correntes aí para fazer, eu não estou acompanhando muito esse negócio de Argentina e Chile não, não, gente, eu acho que o centro do jogo vai se dar no Indo-Pacífico e talvez na África, tá, talvez na África. Eu vou, vamos falar gente, vamos conversar o que é importante aqui, né, esse canal foi criado porque o YouTube, ele fez uma situação que o, o, você não consegue mais, é, mandar notificação, eu fazia muitos vídeos, as notificações estavam se perdendo, então eu criei esse canal aqui justamente por shorts, a gente vai fazer short pra caramba aqui através desse canal, tá, vai, vai melhorar muito a vida de vocês, eu fiz na verdade para manter a comunicação, manter a produção de vídeos, senão ia ter que diminuir, senão ia ter que diminuir, aqui não, eu tenho, como eu tenho dois canais, agora eu tenho a liberdade de fazer o que que eu preciso em termos de passar informação para vocês. Eu acho que na África vai ser indireto, agora, vamos ser sinceros, né gente, é, vocês podem ficar puto com o Biden, não gostar dele, mas o Biden deu chega pra lá no francês aí, fora de série, cara, ele não acabou só com, ele não ferrou só com o contrato, ele ferrou com as pretensões francesas no Pacífico, isso o Albert colocou no artigo dele, é verdade, ele ferrou com as pretensões francesas no Pacífico, opa, pessoal do Casnave aí, um grande abraço para a turma do Casnave, o Casnave, para quem não sabe, é o Centro de Análise de Sistemas Navais, é, é, a França não, vamos ver se o ano que vem, pessoal, vamos ver se o ano que vem, as coisas melhoram, mas a porrada que o Biden deu aí, efetivamente, vai prejudicar muito a indústria de defesa francesa, não tem a menor dúvida disso, você não acha um contrato de 40 bilhões de dólares da noite para o dia, não, não acho um, a Renata dormindo aqui do lado, pessoal, tá, tá aqui, deixa eu ver, mostrar para vocês a figurita, aí, ó, tá dormindo aqui do meu lado, tá dormindo aqui do lado, e eu deixo, a Renata, olha, gente, a Renata comigo, ela tem passe, ela faz o que ela quiser, ela faz o que ela quiser, quer dormir, quer sentar no meu colo, quer pular em cima, ela faz o que ela quiser, não esquenta a cabeça, eu não li esse método dos militares, cara, eu não li, sinceramente, eu não li, eu não li esse negócio não, aqui, para quem não viu a Renata, é essa figura aqui, ó, essa figurita aqui, dormindo aqui, se ela perceber que eu tô, deixa eu ver se eu consigo mostrá-la aqui, se ela perceber que eu tô querendo mostrar ela, aí, que ela não, não, não vai mesmo, ela é, Renata, eu vou te falar, viu, que treinar, a gente tem 17 anos, ela não aprende mais nada, nem quer aprender, ela quer dormir, quer dormir, comer e ficar comigo, ela não sai do meu lado. Ela parece uma ovelha, ela parece uma ovelha, ela tá na reserva, né, gente, ela tá na reserva, então ela fode tudo, fode tudo, eu não encho o saco dela, primeiro, ela fala o que ela quiser, vem aqui, me acorda cedo, aí, senta do meu lado aqui no escritório e fica, quer, quer, que eu fico dando atenção pra ela, é, gente, o Biden jogou bem, mas foi, é, não sei se a situação internacional dos Estados Unidos vai ficar boa em função disso não, tá, não sei se a situação deles vai ficar boa, foi muito ruim, cara, outros países vão olhar isso aí e falar, pô, os Estados Unidos não estão nem aí com ninguém, mas é aquilo que eu vivia falando pra vocês, aquilo que eu vivia falando pra vocês, estão se comendo, né, a verdade é essa, eles estão se comendo. É, Guilherme, a gente precisava fazer outro canal, não tinha jeito não, foi uma, praticamente uma, uma imposição. É, mas quem tinha dúvida que não existe amigos no cenário internacional, agora tem certeza, né, agora tem certeza, agora tem certeza. eu acho que, eu coloco as coisas dessa forma, gente, muitos países vão ficar a pé da vida com os Estados Unidos, e outra, a situação, a situação é, da indústria de defesa internacional, agora com o mundo despolarizando de novo, vai ficar difícil, gente, vai começar a faltar contrato, eles vão se comer mesmo, estão se comendo. Essa história da França aí, é os Estados Unidos comendo a França mesmo, um arrancando um pedaço do outro. A corte do quiser vermelho é maravilhosa, gente. A corte do quiser vermelho é maravilhosa. É, não existe nação amiga, não. Agora, o desemprego na França vai ser pesado, cara, essa, é, o pessoal contava, contava com esse contrato, né, mesmo com a indenização que os australianos vão pagar, não resolve o problema, não. O Macron tá pulando, gente, ele tá pulando, eu nunca vi ele tão puto da vida, eu acho que eu nunca vi um governante tão puto da vida que nem o Macron. Nunca vi alguém tão, ele, olha, tudo que ele fez com o Brasil, toda a sacanagem que ele fez com o Brasil durante três anos, ele pagou num dia. Ontem, eu acho que foi o pior dia da vida dele. Provavelmente foi o pior dia da vida dele. Vocês não têm noção do que é isso, gente, olha, é, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra quem não é da área, vocês não têm noção da porrada que foi esse tiro do Biden, vocês não têm noção do que é. Pode quebrar a indústria francesa, gente, quebrar não quebra, mas eles ficaram numa situação muito difícil, muito difícil mesmo. Eu acho que ontem foi o pior dia da vida do Macron, gente, foi o pior dia da vida do Macron, sinceramente eu acho isso. Não, o brasileiro não vai, a gente não vai ver isso, a gente não tem essa visão, gente. Nós não somos players, né, o Brasil não é player. O Brasil não é player. O pessoal tá falando muito desse Alkis, né, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Olha, gente, eu vou ser sincero, o que eu achei de mais importante nessa história toda foi os Estados Unidos terceirizarem a contenção da China. Eu acho que isso foi muito inteligente. O metro foi meio controverso, que é dar uma canelada no francês, mas o espírito da decisão foi muito bom, que eles terceirizaram, na verdade. Porque a Austrália vai pagar essa conta, gente, não vai sair do bolso dos Estados Unidos, vai sair do bolso da Austrália. Só que eu tenho uma dúvida, né, eu não sei se esse jogo vai funcionar com a China, gente. Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Eu tenho muitas dúvidas. Porque, assim, olhando em termos estratégicos, você vai fazer o quê? Você vai afundar o navio chinês com o submarino, é isso? Você vai afundar o navio de uma potência, uma potência nuclear agressiva. Eu acho difícil. Então... É, ele terceirizou o custo, não é nem o problema. O problema é dele, ele terceirizou o custo, na verdade, né. É, não sei, gente. Honestamente, foi um dia muito ruim para o Macron. Em princípio, esses submarinos terão apenas mísseis convencionais. Em princípio. Mas nada impede disso mudar, né. Nada impede disso mudar. É, quem faz, quem toma uma decisão dessa, pode fazer o que quiser ali. Nada impede de mudar, né. Esse canal é complementar, gente. O Bunker Vietcong, ele foi desenhado para fazer o trabalho que o Arte da Guerra não consegue. A missão do Arte da Guerra estava sendo prejudicada pela nova arquitetura do YouTube. A gente pensou muito, né. A gente pensou muito no que precisava ser feito. Em 36 horas, tomamos a decisão de montar, de reformar o canal que tinha aqui e meter bala. O subarinho de propulsão nuclear é o reator. Ele vai ter um reator, né. Esse reator... A propulsão, na verdade, é... Seriam as hélices, né. Vamos dizer o seguinte, o motor deles é nuclear, vai, vamos dizer isso. O motor. Ele gera energia, né. Ele gera... O que o reator faz, na verdade? Ele esquenta a água, a água gera vapor, o vapor move os eixos. Essa que é a verdade. Em resumo, é isso aí. O pessoal está perguntando se o Brasil pode pedir a mesma coisa que a Austrália. Não pode, gente. Foi oferecido. A Austrália é uma necessidade estratégica dos Estados Unidos, né. Diferente do Brasil. Diferente do Brasil. Mas a realidade é que o Brasil pode tirar... Eu falei, eu sempre falei pra vocês que o mundo, o mundo multipolar era benéfico ao Brasil. Eu sempre falei isso, gente. Estou falando faz uns dois anos. Agora vocês estão vendo, né. Quando eu falava, os caras já falavam, ah, não, está puxando a brasa pra China. Nada disso. É que é a realidade que a gente precisa. O mundo multipolar, né. Tem gente que não entendeu isso ainda. Eu vejo comentários, às vezes me mandam, me printam comentário e mandam pra cá. Comentar de outros canais. Se for aqui, não se cria. Mas é que é louco, né, cara. O pessoal não conseguiu entender o que está acontecendo no mundo. Não, esses submarinos aí vai ter controvérsia com relação a IEA e a Agência Internacional de Energia Atômica e autoridades australianas. Mas eu acho que o governo australiano vai tentar pagar o preço. Ah, eu acho que eles fariam, sim, a Austrália e o Japão se tornarem potências nucleares. Mas é o seguinte também, né, gente. Eu acho que só tem um jeito de você conter a China. Na verdade, dois, né. Primeiro é bloquear o acesso dela a matérias-primas, que ela tem carência. Segundo é demonizar a matriz energética dela, que é 100% hidrocarboneto. Mas eu vejo a coisa da seguinte forma. Se tentar fazer isso daí, nada em pé. O chinês tem bomba atômica, cara. Ele não vai deixar o povo dele morrer de fome. Mas não vai mesmo. Agora, o Biden é um cara da Guerra Fria, né. Ele acha que a China é a União Soviética. Não é, viu, gente. Eu tenho uma má notícia pra ele. A China não é a União Soviética. A China não é a União Soviética. Ele vai quebrar a cara nesse ponto. Pois é, Fábio. É carvão e hidrocarbonetos, né. O problema todo da China é exatamente isso, né. É uma matriz poluente. Eles vão tentar demonizar a matriz da China. Mas eu não sei se vai funcionar, não. Se eu fosse os Estados Unidos, gente, eu tentaria tornar a minha economia mais competitiva. É a única maneira de endrapar a China. Ele não vai fazer isso. Os Estados Unidos não vão fazer isso. Eles vão se ferrar. Eu acho que não tem saída, não. Vão se ferrar. E outra, gente. Vocês têm que olhar um outro lado. Essa história de equipar a Austrália com submarinos nucleares, tá. É uma decisão, assim, extrema, né. Os Estados Unidos só fez isso uma vez com a Inglaterra nos anos 1950. Só fez uma vez isso. Só fez uma vez. Estão jogando todas as cartas, né. Não, gente. A única maneira de deter a China é os Estados Unidos ter uma economia mais eficiente. Ele não tem. Ele não tem. Pelo contrário. Eu acho que os Estados Unidos, a economia deles vai se tornar mais eficiente ao longo do tempo. Muita droga. A droga vai elevar o custo social americano, tá. Essa economia verde eu acho uma roubada. Eu acho coisa de imbecil. E aí... Eu acho que eles vão... Eu acho que não tem saída, não. Na minha cabeça é isso aí. Fora o fato que eles vão se comer, né. Eles vão se comer agora. É a história da França aí. Porra. Não é isso, gente. Sabe o que acontece? A China, ela tem um planejamento. Eu falo porque eu estudo muito China, né. Eles têm um planejamento de longo prazo, né. É diferente. Quando você tem um planejamento de longo prazo, as coisas funcionam de uma outra forma, né. O Ocidente não tem mais. E outra. O capital ocidental hoje é muito especulativo, né. Outro dia um rapaz me falou um negócio do petróleo. Desculpa aí. Não é fácil, não. O rapaz falou um negócio do petróleo. Que é a grande verdade. A maior parte do mercado de petróleo é derivativos. Se faz em negócios futuros, etc. Então, o que acontece? É... É uma economia por si só ineficiente, né. O João Miranda, ele tá perguntando como é que eu vejo o Biden depois do fraco ácido do Afeganistão. Eu acho o seguinte, gente. Eu coloco as coisas dessa forma. O Biden é um cara que tem pressa. Ele tá com pressa de conter a China. Mas eu acho que ele tá errando numa coisa. A contenção da China não é... Não é uma contenção militar. Era uma contenção econômica. Eu acho que ele não vai conseguir. O Tony tá falando que ele foi contar quantas máquinas americanas tem na oficina, né. E que a maior parte é tudo chinesa. É verdade. França não tem condição de brigar com os Estados Unidos, gente. Eles perderam. Tomaram na cabeça. Bonito. Não tem condição de brigar. O Biden sacaneou mesmo. Foi uma sacanagem. Não tem em tamanho a sacanagem que ele fez. Foi uma das maiores sacanagens da história. Olha o que o Claudio tá perguntando. O Biden não está replicando aquela fixação do Riga de conter o socialismo? Se ele quiser conter o socialismo, ele vai ter que deter a Coreia do Norte. Porque a China não é socialista, né, gente? Desculpa, mas não é, né? Desculpa, mas não é. Eles não lê. Vocês acham que esse cara lê a China, cara? Vocês acham que ele lê? Ele não lê. Ele não lê. Hoje eu tava lendo um livro sobre a China. Tem um princípio do Deng Xiaoping chamado As Cinco Preocupações e as Quatro Belezas, né? É um lema que ele lançou, acho que nos anos 90. As Cinco Preocupações e as Quatro Belezas. Cara, é outro mundo. Eles têm uma visão completamente diferente do americano, do ocidental. Se você não estudar os caras e entender a cabeça deles, você vai perder, cara. Eu acho que o Biden não entende a cabeça do chinês. Na minha opinião é isso aí. E agora ainda perdeu um aliado que é a França, né? É, exatamente, do que os sinólogos americanos é próximo de dizer. É, o pessoal é... Gente, na minha opinião, eu observo muito o panorama de imprensa. O que se fala da China é só preconceito, não tem estudo. Olha, eu tô lendo esse livro aqui, tô chegando no volume 3 agora. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse livro aqui, ó. Uma Vida Chinesa. Se alguém for comprar, compra pela Amazon na lista de desejos do canal. Esse livro é maravilhoso. Essa história das Cinco Preocupações e as Quatro Belezas do Deng, eu achei aqui. Uma Vida Chinesa. Porra, você vê que é um outro mundo, cara. É um outro mundo, é um outro planeta. É um outro planeta. E os caras não entendem. Eu vejo as opiniões. Outro dia eu vi uma opinião de um sujeito sobre a China num canal do amigo meu. Dá pena de ver, cara, o que o povo pensa. Dá pena de ver. Eles não entendem mesmo o que é a China. Não entendem que é uma civilização de 5 mil anos, né? Não tem como a França fazer sacanagem nos Estados Unidos, não, gente. Perderam. Perderam. Foi o pior dia da vida do Macron, na minha opinião. O pessoal falou na live que a França vai manter a exploração da África. Eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que a França é o que a gente chama na Marinha de pernada de anão. Ela está querendo brigar com dois cachorros muito grandes, hein, velho? Muito grandes, hein? Dois cachorros muito grandes. Eu não acredito em exército europeu, não, gente. Eu acho que a história toda, um grande lucro vai ser da Rússia, porque como os Estados Unidos estão se desviando para o Indo-Pacífico, vai sobrar para o... A situação na Rússia vai ficar mais tranquila. Todo mundo ficou feliz vendo o Macron se lascar, né, gente? Todo mundo ficou feliz. Ele ficou sacaneando tanto a Amazônia, a soja brasileira, aí veio para ele, né? Ele olhou tanto para o quintal do vizinho e não olhou para o dele, né? Aí está cheio de foto na internet, dele abraçando o Biden, apertando a mão. O Biden sacaneou ele, cara. O Biden fez com ele a mesma coisa que fez com o Trump. Eu não sei se o Macron se reelege não, viu, gente? Eu torço para que não. Gente, não vai mudar nada no submarino brasileiro. O Brasil poderia fazer uma negociação melhor, mas eu acho meio difícil. Deixa eu ver aqui uma coisa. Sabe o que eu acho, gente? Eu acho que essa coisa toda do Macron é uma lição boa para a gente, né? Para aquela turma que fica preocupada com o Venezuela, com o China, etc. Cada país tem que se preocupar com seus próprios problemas. O Macron, ele deu muita opinião em problemas dos outros, cara. Que se meter com o Síria, que se meter com o Afeganistão, que se meter com o Brasil. E ele esqueceu, né? Que ele tinha do lado um cara... Os Estados Unidos já traíram os cubanos, traíram os vietnamitas, traíram os cambojanos, traíram os curdos, traíram os afegãos. O que te leva a crer que eles não iam trair os franceses, cara? O que te leva a crer isso? Pessoal, vamos dar o like na live. Vamos ajudar esse canal a crescer, gente. Vamos ajudar esse canal a crescer. Esse canal precisa crescer. Nós temos que chegar em 4 mil horas de exibição. Hoje, eu acho que já vai dar umas 400, 500 horas aqui. Vamos dar o like. Vamos ajudar esse canal a crescer, gente. Isso aqui é ajudar o Brasil. Isso aqui é um canal que ajuda o Brasil. O Brasil tem boa chance nessa coisa, gente. O Brasil tem boa chance. O Brasil tem boa chance. A gente, vamos ser sinceros, o Macron, ele não tem condição de jogar esse jogo. A França não tem condição de brigar com o China e os Estados Unidos. Vai brigar de que jeito, cara? Dois gigantes. É gigantesco. Gigantesco esse país. Dá quase 2 bilhões de pessoas aí somados os dois. Como é que o francês vai entrar nessa guerra econômica? É hora de botar o galho dentro, cara. Olha, pessoal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que guardar na cabeça de vocês. Está na hora do Ocidente tentar tornar as economias mais eficientes. É a única saída que eles têm. É tentar tornar a economia mais eficiente. Eu tenho uma visão muito pragmática, gente. Eu penso mais ou menos que nem o Roberto Péu. Você tem que transformar a economia em uma coisa mais eficiente. Acabou, né? Acabou. Foi assim. Olha, gente. Eu imagino o mal-estar no palácio do Eliseu lá, no Champs-Elysées. Eu imagino o mal-estar que foi. Deve ter tido xingamento, soco na mesa. Deve ter os caras da empresa ligando para ele. Deve ter sido um negócio pavoroso, cara. Deve ter sido uma noite pavorosa. Ele mandou chamar os dois embaixadores. O embaixador americano na Austrália, o embaixador francês na Austrália e o embaixador francês nos Estados Unidos. Gente, vocês têm que olhar uma coisa que eu vivia falando. Agora vocês estão começando a me dar razão. O mundo multipolar favorece o Brasil. O país que mais dava problema para a gente, que era a França, tomou uma cacetada aí violenta, cara. Violenta mesmo. Foi a cacetada mais violenta do século até agora. A cacetada foi tão violenta que todo mundo esqueceu o Afeganistão. A caceta foi tão violenta que todo mundo esqueceu. Exatamente, o Hélio Filho está falando A França tomou um prejuízo de guerra Tomou um prejuízo de guerra Pô, cara, na boa Tudo bem que foi uma jogadaça do Biden Mas isso vai custar caro em termos de prestígio americano O nego está muito puto Por aí os caras já estão olhando Isso aconteceu com o francês hoje Pode acontecer comigo amanhã Eles vão se comer, gente Estou falando para vocês Esse aquário de tubarões do ocidente vai se comer É uma realidade É, o brasileiro jogou macumba nele Faz, gente, qualquer país A China faria, a França faria A Rússia faria Qualquer país faria Os Estados Unidos fez porque a oportunidade apareceu Ele fez porque a oportunidade apareceu Mas vai dar rolo, né Eu ainda acho que vai dar problema 40 bilhões assim Porque eu faço estimativa Estimativa conservadora Tem gente que fala em 66 Eu faço a conservadora Eu pego a mais baixa Não gosto de exagerar Não sei, gente Agora é porque Vamos surgir uma outra coisa Eu acho que o mercado de defesa Nos próximos anos Eu já falei isso aí Diversas vezes O mercado de defesa vai ficar complicado A China e a Rússia Estão desdolarizando as vendas de armas Pois é, Fátima A Sputnik falou 60 bilhões Algumas estimativas Eu também vi 60 Mas para não exagerar Eu fiquei no mais baixo Mas pode ser isso aí Eu não duvido Não duvido não O Fábio Não é que a Austrália é tão significativa Eu já expliquei para vocês Eu não tenho como mostrar aqui Porque eu estou com o celular Mas a situação estratégica da Austrália É muito difícil A Austrália é o país Que tem a situação estratégica Mais complicada Vamos dar o like, tá, pessoal? Vamos compartilhar essa live Vamos ajudar esse canal a crescer Esse canal precisa chegar A 4 mil horas de exibição Hoje, se Deus quiser Hoje chega a 500 horas Vamos ver como é que as coisas vão ficar, gente Vamos ver como é que as coisas vão ficar Eu só acho que é Ele chamou os embaixadores É simbólico Ele não vai conseguir fazer nada, né? O contrato não vai voltar para ele, gente O contrato não vai voltar O contrato não vai voltar É a Rosenberg, né? Brincadeira, eu trabalho para caramba, bicho Você não tem noção Não tem sossego para nada Trabalho de 14 a 16 horas por dia Para manter isso aqui Manter as pessoas Eu tenho, assim Que me dá alegria Saber que eu estou fazendo Estou montando uma geração, né? Estou ajudando uma geração A entender esse mundo, né? Vocês já mudaram a cabeça Vocês já pensam de uma outra forma Eu acho que O Brasil está longe disso, gente A gente não tem visão O brasileiro ainda está muito dividido Com essa bobagem aí De direita e esquerda Isso é coisa feita para manipular a gente, pessoal Isso é feito para manipular a gente Imagina Quem de vocês aqui Que trabalha com venda Vamos supor aquele cara aqui Que trabalha, que é corretor Vai Se tinha vendido um apartamento Um apartamento Não, um conjunto de apartamentos Aí vem alguém com outro contrato E toma teu contrato Tem que ficar perto da vida, cara Fica perto da vida Eu acho assim, gente O mundo vai se transformar muito Muitas pessoas não estão entendendo O que está acontecendo Tem muita gente que não entendeu O que está acontecendo com o mundo Muita gente É, 996 mesmo, Jack Chan 996 996 Não é brincadeira, não 996 Das 9 às 9, 6 dias por semana 996 Sempre trabalhei, gente A vida inteira Sempre fui, porra Sempre fui um cara assim Porreta para trabalhar Um cavalo para trabalhar A França não vai se tornar aliada à China, gente Esquece Não vai Esquece isso A França vai ter que entubar, meu amigo Você conhece aquela piada? Foi toco Você conhece aquela piada? Eu não vou contar aqui Fica a piada suja Mas é aquela piada Foi toco O francês já foi toco E acabou A vida segue Ele não vai poder vir aliada à China Não vai Ele tem que cuidar da vida agora Ele vai ter que cuidar da vida Aceita que dói menos É exatamente isso Aceita que dói menos É o jogo, gente É o jogo da geopolítica Daquele pessoal que torce Que acha que tem país bonzinho Agora, os Estados Unidos já tinham feito isso com o Osório na Arábia Saudita Eles já tinham feito isso com o Osório na Arábia Saudita Com o carro de combate da Engesa Eles fizeram isso 40 anos atrás Eles fazem, cara Opa Opa Eu já vi o Israelense fazer isso Só que eu não posso falar onde foi Mas eu já vi fazer Eu já vi um contrato prontinho Inclusive, era com um país europeu Não vou citar o país Tá? Era um... O contrato tava prontinho Com um certo país europeu aí O Israelense veio E nhau Virou o jogo Muita gente perdeu o emprego nesse dia Gente, eu tô velho nesse mercado de armas Eu sei como é que a coisa funciona Eu sei como é que a coisa funciona É, pois é, Fábio Arrebentou a Engesa Mas é o jogo, né? Quem pode mais, chora menos Quem pode mais, chora menos Não, eu vou trazer os empaladores do canal Eu não tive tempo ainda, gente É muito corrido A gente trabalha muito Pelo amor de Deus O Júnior tá falando Que ele viu a entrevista Do general Leone Vocês tem que ver, gente Porque na verdade Vocês vão entender O que foi que aconteceu, né? Os militares Eles se sentiram traídos Aí É difícil Deixa eu tomar uma água aqui É, Fábio Mas o problema da evolução do Osório É o de sempre O país não tem mentalidade A gente não tem liderança, né, gente? Os políticos brasileiros Eles são os brincantes A gente não tem estadista Você pega Eu tava conversando esses dias aí Sobre a questão da Rússia De estadistas, né? Você pega um cara que nem o Pedro Pedro Grande O Pedro trabalhava pra caramba, meu amigo Ele construiu o São Petersburgo Trabalhava A Catarina era outra A Catarina era orcaholic Aí eu despachava o tempo todo Stalin era outro Esses caras não tem tempo O Putin Você acha que um cara que nem o Putin Tem férias? Ele não tem, cara Até as férias dele são pensados Você imagina a loucura Que é trabalhar com um cara Que nem o Vladimir Putin Três horas da manhã Um cara desse tá despachando, camarada Tá despachando com você Vai te mandar um zap Três da manhã Esses caras trabalham, cara Eles são estadistas mesmo É o que falta aqui, né? Estadista Mas a visão das coisas, né, gente? É o que falta Falta visão Falta visão das coisas Planejamento Se houvesse naquela época Gente com visão Engelsa não tinha quebrado Mas foi proposital, né? Ele já fazia isso aí de fora Pra quebrar mesmo Já fazia isso de fora Pra quebrar Eu acho que o Enéas, gente O Enéas O mérito dele É muito maior que o nosso Porque ele enxergou tudo isso Numa época que não tinha internet Não tinha nada Ele viu essas coisas todas A gente não vê A gente tem mais vantagens, né? O Enéas viu tudo isso Naquela época Que não tinha internet Não tinha nada Olha, pessoal Eu só vou dizer uma coisa Pra vocês Eu vejo muita gente aí É É É Achando que a China É a União Soviética Não é, hein? Toma cuidado O dia que vocês começarem A entender Estudar a China Vocês vão ver Que é completamente diferente É Estados Unidos tem área 51 Eles estão escondendo o jogo Pois é Área 51 É isso Luiz Garonce Eu acho que o francês Vai chorar por um bom tempo Eu acho que ele vai chorar Por um bom tempo A porrada foi feia, gente A porrada foi feia Foi feia mesmo Foi feia Área Pirassununga 51 Acabou, gente Francês, Amazônia Acabou É Eu acho assim Até recuperar Isso aí Agora Você não acha um contrato De 40 Gente, 40 bilhões Ou 60 Vamos por 60 Vai Era o contrato do século Da França Era o contrato do século Os Estados Unidos Tomou o pão Da boca deles Tomou o pão Da boca deles Foi um negócio Horroroso Horroroso Tanto que o cara Mandou chamar Dois embaixadores Não chamou Dois Pra nada Pra nada Também Porque o embaixador Vai falar Messer Macron Face Vule Arracurru Vai falar isso O embaixador Face Vule Arracurru Faz arracurru aí O presidente Porque já era Não tem o que fazer Pessoal Não tem o que fazer Os Estados Unidos Vai oferecer Um pacote completo A não ser Que a única saída Que o francês tem É essa coisa Ser quebrada No parlamento australiano Mas eu acho difícil Vai descansar Fátima Vai descansar Vai descansar Fátima Fátima é muito querida Aqui no canal Fátima Esse canal É a Fátima Que reclamou pra caramba Ela reclamou Não recebo notificação Não recebo Eu falei Vou fazer um canal Então Fátima Aí você para de reclamar Esse contrato com a França Cada um fala uma coisa Um fala 40 bilhões Outro fala 60 bilhões Outro fala 90 bilhões Depende muito gente Depende de muita coisa Depende de muita coisa O contrato Ele nunca é um negócio Assim Por exemplo No Brasil A gente pode aditar Até 25% Pela lei da licitação Até 25% Do preço original Do contrato Então um contrato De 10 milhões Você pode passar Pra 12,5 Brincadeira não Eu acho o Macron Idiota Gente Eu acho o Macron Imbecil Eu acho o Macron Imbecil Sinceramente Eu acho isso Lá vem o rondante Não, não dorme não Gente É questão de honra Fazer essa live Aí pra vocês Levar a informação Eu fiz esse segundo canal Que precisava Gente Era uma necessidade O YouTube Deixou a gente Na parede Ele deixou a gente Muita gente reclamando Eu falei Eu vi Estudei algoritmos Falei com Com O esporte técnico Do YouTube Não tinha outra saída Carla Deulefeu Trabalhando Assistindo a live Um grande beijo Pra você Carlinho Fica com Deus A gente trabalha muito O meu trabalho Eu falo sempre Aqui em casa Eu trabalho em relogioaria Você não pode errar É o tempo todo Com o cérebro Você tem que estudar O tempo todo Tem que estudar muito Tem que estudar muito Amanhã eu vou fazer Uma dica de filme Pra vocês Hoje não deu Hoje não deu Vamos dar o like Pessoal Vamos dar o like Se ajudou o canal Vamos chegar a 500 likes Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos fazer o possível Pra ajudar esse canal Tem um canal Tem um canal de cortes O Thiago fez um Deixei ele fazer Gente eu ajudo Tanta gente Pessoal Deixa uma porrada Se eu soubesse O que tem De pessoa Que pega Vídeo do canal Tinha um cara Ele tinha um canal Pra falar mal de mim Ficava o tempo todo Falando mal de mim Eu nunca enchi o saco Direito autoral Nada 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 Eu não encho o saco Eu não tô nem aí Quero tocar o bar Quero ajudar o Brasil Vamos mudar o like Eu não sei Fábio Cada um fala uma coisa Desse contrato Mas a porrada foi grande É isso que eu sei Eu também não vou entrar No detalhe gente Eu não vi o contrato Mesmo muita gente Deve estar chutando E outro Contrato militar Não é linear Já falei pra vocês Já fiz dezenas de vídeos Explicando ele Não é linear Você não chega No preço individual De um avião Você não chega em nada Disso É muito O contrato tem muita coisa O contrato do Gripen Acho que tinha mais Dez mil páginas Fazer um perfil No Tik Tok Como trabalhar E ganhar no Youtube Pô Não aconselho não Gente Trabalha muito aqui Porque no meu caso É questão de honra Conscientizar Entendeu Eu sou muito preocupado Com conscientização Muito preocupado Com isso Muito preocupado Então Não 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 tem assim A gente Se cobra muito Eu sempre me cobrei muito É eu fazendo dancinha No Tik Tok E bombar Bombar É vamos falar que eu sou Argentinês Pois é Argentinês Olha só Cara mais nacionalista Que eu conheci na vida Vamos dizer que eu sou Argentinês Só que agora Estão começando a me dar razão O pessoal O pessoal está vendo O que é um mundo Multipolar Que favorece o Brasil Ao contrato Dos castos do Brasil Não lembro De cabeça Eu não lembro Vai lá Vegetta Flex O pessoal está Olha gente Uma coisa que eu acho Que está bacana É que muita gente Tem falado Que o canal mudou a vida Hoje um rapaz Falou para mim Falou Comandante Depois que eu conheci O canal do senhor A minha vida mudou Completamente Eu fico feliz com isso Porque a gente mostra Como é que as coisas Funcionam É eu espero Que a hora que acabar Que eu acabar Que o outro continue Mas está surgindo A arte da guerra Está dando uns filhotes Por aí gente Muita gente fazendo Canal de conscientização A gente fica feliz Olha o Rogério Rogério um grande abraço Para você A live de hoje Foi maravilhosa Vamos ver com quanto Que está a live de hoje Só para eu ver aqui Gente Espera aí Espera aí Olha A live de tarde Para quem perdeu Ela está Com 16 mil views A live que nós fizemos Hoje aqui Com o Rogério 16 mil views É coisa para caramba Para uma live É coisa Olha o Isaac aí Grande abraço Para o Isaac aí O Carlos Eu vou te dizer O problema da direita No Brasil Ela tem um problema sério Ela não escuta Quem pensa diferente Já falei Eu não caibo na direita Já estou vendo isso Porque a gente tem Outra visão das coisas Tem a visão do mundo Multipolar Que é necessidade Etc Soberania Eu bato A direita não fala Isso não tem interesse Tem muita gente Que não está interessada Não Tem muito produtor de conteúdo Está interessado Em ganhar o dinheiro Dele Acabou Aí compensa Você polemizar Você falar bobagem É bombô Não sei o que É bababá Eu não estou afim Gente Eu sou propositivo Eu sou propositivo Eu trabalho com propostas Não adianta pessoal Ele não abre espaço Os caras A conversa É sempre a mesma Fora Maduro A China é nosso inimigo Bandeira da Ucrânia Bandeira de Israel Bandeira dos Estados Unidos Não conta comigo Para sair com bandeira Dos Estados Unidos Na rua não Não conta com isso não Pode esquecer Se me chamar E eu ver bandeira De outro país Eu estou vazando Não conta comigo Não conta comigo não Se eu for Numa manifestação Me chamar E eu ver bandeira De outro país Camarada Foi muito bom Te conhecer Mas eu estou indo embora Fui Caiu a live Vamos ver se alguém É isso pessoal Vamos compartilhar Para quem estava aí Tá Não consigo fazer aqui Espera aí Deixa eu ver se eu consigo Aqui Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui Caiu gente Caiu Eu precisei fazer outra Caiu Não sei porque caiu do nada Caiu do nada Entendeu Vou dar mais 10 minutos De live aqui Pessoal Eu não vou Não vou Em live Para carregar bandeira De outro país não É do meu só Eu acho uma palhaçada Ninguém faz Manifestação aí Para carregar bandeira Do Brasil aí fora Por que que eu vou Carregar bandeira De outro país Para com isso É deve ter sido A CIA Vai saber Vai saber É dureza Deixa eu ver se eu consigo Acertar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu ver se tem que fazer Alguma coisa aqui Para Não Tá legal Foi o Macron É Foi o Macron Que derrubou Macron Não tá com essa moral Não Gente Macron Não tá com essa moral Não Macron Não tá com essa moral Agora Vocês imaginam O seguinte Né Num contrato Desse A empresa Deve ter contratado Gente Comprado Maquinário Planta Vai ser um prejuízo Tremendo A gente Prejuízo Tremendo Não sei Quando o YouTube Vai deixar Fazer a live No computador Não Gente Honestamente Eu não sei Se vai deixar Se não vai Eu não sei dizer Para vocês O que eu sei É que A gente vai Improvisando aqui O negócio É tocar De forma Improvisado Agora Eu acho Seguinte Gente Quem vem Aqui no canal É Tem uma vantagem Né Por exemplo Você fica o tempo Todo ouvindo Fora O A10 No Afeganistão Porque o B52 Tá ficando Ruim a conexão Gente Tá muito difícil Tá ficando Ruim a conexão Não sei o que aconteceu Mas Fora o prestígio Também Né Pessoal Do Macron Fora o prestígio O prestígio Da França Que foi muito abalado A credibilidade Dos Estados Unidos Tudo isso Foi muito ruim Para a França Foi muito ruim Mesmo E vai ficar Ser ruim Para os Estados Unidos Também no futuro Gente No curto prazo Eles vão ganhar dinheiro Etc Mas no longo prazo Vai ser muito ruim Para eles No longo prazo Vai ser muito ruim É Tinha que cair Deu instabilidade Vai ser É o que eu te falei Gente O YouTube Tá com muito problema O YouTube Ele tá com muito problema Eu acho que Eles não Quando eles criaram Essa ferramenta short Eles imaginavam Uma coisa Tá acontecendo outra O YouTube Eu acho que ele Não se planejou direito Não Na minha cabeça O YouTube Não se planejou direito Ou fez um planejamento Subestimado Não É Exatamente Live a caráter Vietcong Dentro do bunker Cansado do combate Sinal de rádio falhando É Sinal Porque sabe o que acontece Gente O único lugar do mundo Onde rádio funciona O tempo todo É em filme de guerra Na real Nunca é Na real Nunca é Você faz uma leitura De mapa muf Ali Aí na hora Não funciona Aí você tem que procurar Uma coluna Para instalar Uma colina Para instalar Uma antena Senão você fica Andando com cascavel Para lá Para cá Para ver se melhora A transmissão Aí você consegue Falar com aviação Mas não consegue Falar com infante É inferno Comunicações Gente Quer dizer Pelo menos o tempo era Hoje deve ter melhorado Sei lá Sei lá É quase uma da manhã Só tem Highlander aqui O pessoal Eu vou ficar mais uns Três minutos Gente Porque eu vou descansar Um pouquinho Porque amanhã Amanhã é paulada Amanhã é pauleira Rondon Arma do comando Fábio Arma do comando Arma do comando Não A China A China não superou Estados Unidos Na marinha Não Marinha americana Ainda é bem melhor Marinha americana É melhor do mundo É melhor do mundo Marinha americana É melhor do mundo Pode falar o que você quiser Dela Mas é uma marinha É boa pra caramba É uma realidade É Eu vou fazer Vou ver se amanhã Se eu redimensiono A live de menos Fábio Porque eu tava com Planejamento pra domingo Que já não Não tá no 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 script Então talvez Eu Eu mude ele Marinha americana Ela tem uma flexibilidade Que as outras marinhas Não tem gente Não dá pra Pra Competir Não Pode ser que no futuro A US Navy Ela Ela tem Problemas De operacionalidade Gente Mas a A Marinha chinesa Ainda tá muito longe De atingir as metas Americanas É uma realidade Ontem eu tava lendo um livro Até eu ver se eu mostro Na live amanhã Sobre a formação Dos pilotos Da Do Blue Angels Pô cara É Outro mundo Né É outro mundo Outro mundo O dinheiro Que eles tem Muita grana Cara Você para pra pensar Os Blue Angels Acho que mudaram de avião Umas 10 vezes Hoje eles usam o F-18 Já usaram o Phantom Usaram o O O O A4 Skyrock Usaram O F-11 Usaram uma porrada De avião Cara Usaram uma porrada De avião Você vai te perguntar Coisa de maluco Coisa de maluco São muito bem treinados Assim Enquanto você faz Uma análise Fria das coisas Pautada Você chega a essas conclusões Pois é Fábio É A seleção deles Você vê que os próprios aviadores Eu tava lendo lá O currículo de alguns comandantes Da Blue Angels Esse livro que eu comprei É dos anos 70 Então ela vai até o Phantom Não chegou no F-18 Né É outro planeta Velho Treinamento dos caras É O próprio custo De manter uma esquadrilha De jato Cara De jato Né Você levar Deslocar a esquadrilha No mundo inteiro Mais o Hércules de apoio Né Seleção dos pilotos O cara tem que ser bom de asa Pra cara Bom de asa É bom de conversa É bom de relacionamento Né Então é Ele é perfeito É um Assim Os melhores aviadores Que a Marinha tem mesmo É É Eu acho que eles estão perdendo o foco Né Mas Aquilo né Pessoal É Eu acho que quem menos consegue entender o problema É quem tá dentro dele Né É Uma força armada Você vai falar pra uma força armada Que nem a Marinha dos Estados Unidos Que é essa potência toda Que eles estão perdendo o foco O cara não vai acreditar em você Ele não vai acreditar Eles foram os melhores do mundo É difícil você Dizer pra um cara Que é o melhor do mundo Que ele tá perdendo a vez dele Né Mas na minha visão Gente Eu acho que o problema principal É que eles não estão entendendo Com o que que eles estão lutando Eu acho que o Biden Ele ainda acha que a China É uma União Soviética 2.0 Não é cara Não é Não é É outra pegada Velho Palavra de quem De quem estuda a China É outra pegada Mas eles não querem entender Né Ah Você visitou o Mida É Uma Marinha deles É uma coisa de louco Eu conheci muitos oficiais Que foram fazer curso lá Gente Porra É fantástico Fantástico É fantástico mesmo Mas Tudo na vida E outra né Gente Vocês tem que olhar É o seguinte Com tudo aquilo que vocês gostam De ver de filme De Tom Cruise Né O Blue Angels Aquele submarino Perderam o Vietnã E perderam o Afeganistão Né gente Então na verdade Não é isso que conta Né Você tem que entender Gente O que eu tento ensinar Para vocês É a natureza Da guerra Se você não entender A natureza Da guerra Você pode ter A melhor marinha Do mundo O melhor O melhor avião O melhor piloto O melhor tudo Você vai perder Cara Perderam Para os caras Pequenininho O Vietcong Era pequenininho Cara Mal alimentado Pequenininho Né Pequenininho Perderam Aquela quantidade De Phantom Que eles levaram Para o Vietnã B-52 E pá 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 Perderam Perderam Que não é isso Que conta Não é isso Que conta Hoje Vai Nessa altura Da vida Que eu estou Mais maduro Eu vi muita coisa A gente tem Uma visão mais madura Das coisas Você Chega a conclusão Que o homem É a diferença De tudo O ser humano É a diferença De tudo Pessoal Eu vou encerrar Para eu descansar Um pouquinho Vou responder Mais uma pergunta Vamos ver Uma pergunta legal Aqui Vamos fazendo As perguntas De vocês O Anderson É exatamente Isso que conta É o coração Do guerreiro Eu estou No limbo Estou morto Morri já Morri Estou muito cansado Muito cansado Mas a gente está aqui Por que? Porque o coração Está aqui O coração está na batalha É onde está O coração Do soldado Gente Onde está O coração Do soldado Vocês pegam Aquelas mulheres Que faziam a trilha Rochimim De caminhão Que ia de Hanoi Até o Vietnã Do Sul Aquilo era uma trilha Mesmo Você ia passar de caminhão Numa trilha Aquilo era uma trilha Não tinha Não era estrada Não Era uma trilha Né E os caras Iam de noite E transportando ferido Ferido gemendo E levando comida Levando munição Levando tudo O coração da pessoa Estava ali Né Café com defesa É amanhã Tem cinquenta e cinco Gente Tem cinquenta e cinco Bom velhinho aqui Dá um caldo ainda Velho Botar mochila E fuzil E ainda sai andando Por aí Que eu gosto de andar Pra caramba Cara Eu gosto de andar Pra caramba A Índia Eu começo a estudar O mês que vem Gente Isso já é promessa minha E se eu não fizer isso Agora Vocês podem me dar porrada Porque Não é gente Vocês tem que lembrar Uma coisa Do Viet Do Viet Cong E o Talibã Uma coisa Que eles tinham em comum E eu queria que vocês Pensassem sobre isso Reflita isso aí hoje a noite Eles acreditavam O que eles estavam fazendo Quando o cara acredita No que ele está fazendo As coisas saem Quando o cara acredita No que ele está fazendo A coisa sai O soldado americano Que estava lá no Viet Não estava acreditando Mais naquilo Não estava acreditando Mais naquilo Vamos lá Vamos desembarcar Gente Uma boa noite Para vocês Obrigado por tudo Essa aqui não tem nem Vinheta Não tem nem como Colocar a vinheta Mas amanhã A gente está de volta Tá bom Amanhã Dezoito horas Tem café com defesa E eu vou fazer um vídeo Também com uma dica De filme De fim de semana Tá bom Gente Um abraço Para vocês Obrigado por tudo Mery Vai descansar Dá um beijo Nos meninos aí Fica com Deus Até mais pessoal Tchau 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 Tchau